E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. Bom, vou falar um pouco pra vocês da minha viagem pro Mundial de Pokémon. Aconteceu muitas coisas, eu esqueci o meu óculos, diversos problemas, eu não ia trabalhar, depois acabou que eu trabalhei como tradutor no Mundial de Pokémon. Então não consegui mostrar muita coisa pra vocês, mas vamos ao que interessa. Pelo menos o Pokémon Center eu consegui. Então vamos lá. E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. Bom, nesse momento eu tô aqui na fila do Pokémon Center. Acho que a única coisa que eu vou conseguir mostrar pra vocês é o Pokémon Center que acabou de abrir. Então imagino eu que não vai tá nada esgotado ainda. A gente vai conseguir ver algumas coisas interessantes por lá. Mas acabou de abrir, já tem uma fila bem considerável. Já tem aqui algumas coisas atrás de mim, ali ó. Dica, Seraia, Talipa. Não é fácil. Vamos lá, vou tentar mostrar pra vocês item por item, preço e tudo mais. Só pra vocês pelo menos conhecerem essa parte do evento. O resto do evento eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas Pokémon Center sim. Então fica nem que seja um vlog aí da viagem. Olha lá, já estamos aqui na segunda fila. Porque a primeira era uma fila. Aí agora é uma fila pra entrar nessa fila. Onde a gente vai ter realmente acesso ao Pokémon Center. Tá chegando. Sacolinha, Jalis. Nossa, sacolinha na porta pra você comprar mais ainda. Vamos lá, Pokémon Center aberto. Vamos ver aqui, olha só. Pelúcias do Poxama. Pelúcias do Poxama Explorador. Vamos lá, aqui temos os Playmatchs, as pelúcias. E tem duas artes diferentes. Tem essa. E tem aquela ali. Aquela ali parece ser mais bonita. Aqui temos os caderninhos. Aqui os contingentes. Do Mundial, não sei se está focado agora está. A mochila. Os dadinhos que vocês queriam estavam aqui, olha, nos 30 dólares. Acabou, parece, né? Olha lá, pegou um aqui, olha o Lucas. Show. Vou tentar, né, achar um. Vamos ver se ele acha um pra mim ali. Meu, é uma loucura, cara. Olha a mão do japonês. Isso aqui é tudo dado. Meu, tudo, tudo dado. Muita loucura. Aqui vários e vários dados. Tipo, tudo dado, dado, dado. Olha isso. Dado, 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 dado. Vocês acharam que ia ter? Acabaram todos, simplesmente. Tipo, todos, todos os dados acabaram. O pessoal está aqui passeando no Pokémon Center no geral. Vamos lá, tentar fazer isso aqui e virar um vlog depois para os senhores. Mas, meu, olha ali, ó. Dado, dado, dado. Não dá. Aqui nós temos o copinho do Mundial. Temos aqui set de adesivos oficiais do Mundial. Tem esse imã que eu achei bem legal, sendo bem sincero. Eu não consegui ver o preço, mas eu achei bem da hora. Vem dois, aparentemente, no set. Tá aí a pelúcia do Mundial, show de bola, copinhos, ivies. É isso. Temos um pôster aqui. É um pôster com a arte pré-histórica dos pokémons, que é um item muito legal, viu? Mais pelúcias aqui do Piplup. Pelúcias do Eevee. Linda, linda a pelúcia. Itenzinhos aqui. Pikachu, esse é o clássico, né, do Mundial. Se você fosse levar uma pelúcia só desse evento, eu recomendo que seja essas. Essa daqui é muito da hora. Que, basicamente, é a sessão exclusiva do evento. Que você pode pegar uma coisa de cada dessas envolvidas no evento. Aqui a gente tem as camisetas. Camisetas, camisetas. A camiseta competitiva. Putz, 70 dólares a camiseta competitiva. E o que eu achei mais legal foi essa camiseta infantil aí, de criança. 15 dólares. Achei da hora, achei justo. Cara, é uma zona que é a feira mais louca do mundo. Meu Deus. Vamos aqui pra esse totem agora. Olha só. A gente entrou por ali. A primeira coisa, você passa por aqui nesses três. Aqui a gente tem um Charmander, Substitute, Bulbasaur, Squirtão. Bom, bem legal essa sessão aqui. Então tá aqui o Pikachu de aniversário. Que é um Pikachu muito da hora. Porque ele serve pra você dar de aniversário pra alguém. Então, tipo aqui ó. Ele vem com o lugar de você colocar o cartão aqui, uma mensagem. Ele chama, na verdade, Flower Bouquet. Se focar. Focou. Então é isso. E aqui o Pikachu de aniversário. Aniversário. E aí você dá o Pikachu de aniversário, de aniversário pra alguém. Aqui tá uma pelúcia muito legal, com acabamento bem diferente. Por 30 dólares. Eu achei muito massa. Essa daqui eu achei um baita de um baita de um presente, viu? Seja não o Celebration, Summer Days. E aqui nós temos pelúcia um pouquinho mais gigantes. O chapéuzinho de Pikachu. Se você quiser usar uma toquinha, 20 pedoletas. A pelúcia gigante do A-Lord. Gigante. Vou colocar minha mão nesse A-Lord pra vocês verem. Olha lá. O cara levou. Tá abraçando. É bem grande a pelúcia do A-Lord. Aqui as pelúcias do Dito. Que talvez a sessão que eu dou menos importância, mesmo tendo gostado muito do filme. Tem o chapéu do Detetive Pikachu. Vem com as orelhinhas. Aqui a pelúcia do Detetive Pikachu. Literalmente o Detetive Pikachu. Eu acho ela meio feia, cara. Ah, o que você tá se fazendo? Aqui temos do Psyder. Psyaiaiai. Oh, meu Deus, como o Ludiculo tá feio. Cara, o que é isso? Eu estou vivo? Ou apenas existindo? Aqui mais sessões do A-Lord. Bom, aqui começa a ser mais do mesmo, eu imagino. Tá aí o imã de geladeira. Pelúcias, Detetive Pikachu, Pikachu, Eevee, Clefairy. Bom, aqui são fichários, tá? Essas artes aqui de baixo. Pokebola. Caramba, que louco. Isso daqui é um set de pingentes do Eevee. Vem todos os Eevees em 8 bits pra você colocar. E ainda o cordão de crachá. Caramba, isso daqui é um item incrível. Aí eles vão lançar uma Evolution nova, vai dar ruim, mas o Pokémon 100 está aberto há uma hora, tá? Pense em quantos dólares estão rodando ali, galera. Aqui a gente tem uma pelúcia da Delphox, pelúcias do Greninja. As pelúcias de pokebola eu achei bem da hora, porque olha o tamanho delas, cara. Tipo, elas estão bem grandes e custam 15 dólares. Bom, aqui temos o desse momento, né? Todo mês eles vão lançando aqui. Tem boosters, o preço do booster? 4 reais. Converte o dólar aí, 16 reais, vai. Fazendo uma conversão boba. Isso aqui está chegando agora no Brasil, pra você ver o preço aqui, ó. 9 dólares. Convertendo, dá 36 reais. Pra vocês verem que o preço é muito parecido com o que está vindo aqui pro Brasil. Ali alguns pingentes, pingentes bem legais. Esse daqui é o Funko do Pikachu do futebol americano. Olha aqui a imagem do pôster, ó, aquele lá se você comprar. Caramba, meu, esse pôster é incrível, incrível, incrível. Bom, aqui temos uma sessão da Equipe Rocket. Pra você que é do mal, não está muito visitada não a Equipe Rocket aqui. Tem blusas ali a partir de 30 dólares. O casaco por 50. E é isso, a blusa feminina por 30. Ou você pode ter ali o Lanyard também, que é o cordãozinho de segurar a crachá. Essa sessão aqui da Equipe Rocket não está bombando muito não. Agora aqui a camiseta mais legal que existe de Pokémon é essa do Psyduck. Olha só, camiseta adulta. Adult T, pra você ver lá, ó. Essa do Psyduck, 35 dólares. Essa é muito foda, muito, muito foda. Aí o outro modelo é esse boné aqui do Substitute. Temos a camiseta, as camisetas. Mais uma arte aí desse rolê do Eevee. Aqui tem os negócios do Eevee bem pertinho. Os casacos do Eevee, parte do Eevee. Temos uma sessão de Detetive Pikachu. Então temos camisetas do Detetive Pikachu. Mais roupas do Detetive Pikachu. Aqui alguns itens de Pokémon TCG, né? Tipo, que é um pouco diferente do que a Copag trouxe pro Brasil. Esse daqui seria a case file do Pikachu. Essas maletinhas aí de metal, a gente ainda não tem elas. E aqui continuamos, mais Detetive Pikachu. Temos ele na versão grande, gigante. Mas ele continua feio. Cadê o nariz do Detetive Pikachu? Meu, é difícil achar o nariz desse Detetive Pikachu. O que eu tô fazendo? Eu nasci, eu existo? Eu sou um clone do Mewtwo? Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Bom, temos essa pelúcia do Mew Gigante aqui, por 50 doletas. Mas entre pelúcias de 50 dólares, eu acho que tem opções melhores. Aqui temos uma sessão lotada de... Aqui temos cordãozinho e vários e vários pingentes. Pingentes e mais pingentes, fichários. Pelúcia do Mimikyu Gigante. A pelúcia do Mimikyu custa 44 dólares e a pelúcia do Mew custa 50. Então, tipo, pra mim é muito mais da hora ter uma pelúcia dessa daqui do Mimikyu. Gigantona. Bem mais, sei lá, anti-herói aí, ó. Com esse olhão rabiscado aí. Do que levar aquela ali do Mew. Ali tem até um cordãozinho do Charizard aí, ó. Pra você que é fã do Charizard, aí, ó. Trabalhar na empresa, chegar lá com um cordãozinho do Charizard. Show de bola. Aqui uma sessão de pelúcias pequenas, né. Tipo, custam 10 dólares, 11 dólares, na verdade. Aí, se você for fã de um desses Pokémon, você pode vir aqui e pegar, por exemplo, Jilgong. Quem é fã do Jilgong? Todos esses itens, pessoal, você pode comprar pelo site do Pokémon Center. Então, aqui, ó. Uma arte de Playmatch. Esse Playmatch aqui do Mewtwo. Aqui temos vários sleeves do Pokémon Center. Arte oficial. Talvez vocês estejam falando, poxa, mas só tem esses. É que a maioria da arte dos sleeves fica só no Pokémon Center japonês. Aqui o Playmatch do desenho mais legal do momento. Esse do Psyduck. Muito da hora. Pelúcias da sessão do Eevee pixelado. Aí é demais já pra mim, viu. Esse daqui eu passo com folga. 30 dólares aí a pelúcia do Eevee pixelado. Olha só, é quase na vibe do Minecraft mesmo. É cada um... Cada um costurado em cima, sabe? Cada cor aqui é costurada mesmo em cima da outra. É muito bem feito. Não é pintado, tá? Não é um pixelado pintado. É um pixelado... Vou dar um zoom aqui pra tentar. Ele é realmente costurado em cada cor. Então, quando você chega de perto, você acha bonito. De longe, é feio. De perto, é bem feito. Aqui nós temos a linha dos relógios clássicos. Pikachu no tamanho médio. Essa bolsa aqui, Messenger Bag. 100 dólares. Cara, tem um shape de skate aqui do Mewtwo. Muitas coisas inéditas aí esse ano. É muito grande essa pelúcia. Olha a moça arrumando aqui o tamanho da pelúcia comparado com ela. Ali a pelúcia do Snorlax meio que voltou. É uma pelúcia muito legal. Eu acho que vale a pena por 50 dólares. E aqui essa pelúcia gigante do Snorlax. 400 dólares. Mas olha o tamanho dela. Isso aqui, galera, é a fila, tá? Pra pagar. É a fila das pessoas que querem ser feliz com seus produtos Pokémon. Então, isso aqui é a fila pra pagar, tá? Basicamente, aqui termina o nosso rolê no Pokémon Center. Aqui onde tem essa pelúcia do Melmetal. Temos pelúcia aqui do Chespin, pelúcia do Melmetal, pelúcias com Jigglypuff, pelúcias do Mimikyu de novo. Flareon, Vaporeon, Jolteon, Aspion e Silvion. Não tem todas as Evolutions. Provavelmente algumas queridinhas já acabaram um pouco mais rápido. Então é isso aí. Essa é a fila gigantesca que eu vou ter que enfrentar agora se eu quiser sair daqui com algum desses produtos. Olha esses dois Pikachu te dando boas-vindas aqui, boas compras. Aproveite ao máximo. Olha lá a fila, todo mundo querendo entrar. Muita fila, muita gente, muita coisa aqui ainda acontecendo. Vou pegar essa fila aqui agora corajosamente e esperar até a gente ser atendido, não é mesmo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio aqui no Pokémon Center pra dar tipo um gostinho aí, muitas coisinhas legais. É a minha sacola, tá tipo... Isso daqui é a minha sacola. Muitas, muitas coisinhas. Mas espero que os senhores tenham gostado do passeio aí. É o máximo que eu acho que eu vou conseguir dividir com vocês no Mundial com uma certa qualidade, vamos assim dizer. Porque eu tô aqui, cara, vlogando com o celular na mão. Não sei como é que vai ficar a qualidade, principalmente do áudio. Microfone, tá tudo lá no quarto do hotel. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui. E tenha entendido um pouco mais. A maioria desses itens está disponível no site do Pokémon Center. Eles, infelizmente, não enviam para o Brasil. Mas se você tiver alguma forma de conseguir, você não vai ficar sem esses itens. A não ser pelos itens exclusivos do torneio. Que não é esse daqui que eu tô mexendo, tá? Apesar do eu estar mexendo. É o do... Os do... Do campeonato mundial. Esse do campeonato mundial, eles são exclusivos de venda aqui. Eles ficam, talvez, por um tempinho ali no site. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Tem vários Pokémon Center de loja física no Japão. Não é uma realidade nossa aqui do ocidente. Então, raramente, eles abrem essa loja com espaço físico. Só em grandes eventos. E aqui, eu tô falando diretamente do Mundial de Pokémon 2019, em Washington. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.